Esta, quando nós a logra eliminar toda a emissão de CO2 no mês, quando nós não tem suficiente produção de energia limpa para compensar a quantidade de CO2 emitido. Então, pensei, nosso governo já a logra interessar a companhia de gás natural Eagle LNG para suministrar o Web Aruba com gás natural como um fio de transição. Agora, o seguinte passo está para anunciar que nós expandir nossa capacidade de energia de viento com o anuncio oficial aqui. Assim, pronto, nós nos chamamos a IO, na HFO, e bom vir em um futuro de energia mais limpa, renovável e mais estabil. Tudo isso aqui está bom para nossa economia, nossa saúde e bom para nosso planeta. Pensei, AVE, está com um grande honra, um dia grande e valioso para a UBA, com o nosso anuncio e de dois parques de Molina para UBA.